É pessoal, o Agility é o tema do Estimação de hoje. Você sabe o que é? Quer saber um pouquinho mais? Eu estou do lado da Ana Lúcia, que é treinadora de Agility e vai contar pra gente tudinho. Começa contando pra gente o que é o Agility, Ana Lúcia. Tá. Bom, Isa, o Agility é um esporte que teve início na Inglaterra há muito tempo atrás, por volta de 78, e veio pro Brasil em 97 como uma brincadeira entre os cães. Mas ele se tornou competitivo em 98. E ele é um esporte em que você pratica tanto o dono, como o condutor, como o treinador, tá? Faz esse esporte, pratica com os cães e depois ele pode ser levado pra uma competição. Mas como que é? O esporte que o cão é treinado pra ser um competidor ou ele pode ser treinado só pra praticar? Não, o Agility pode ser tanto um esporte normal, como você pratica numa academia, tá? Como ele pode ser, o cão pode ser levado pra uma competição, tá? Ele tem essas duas modalidades, esportiva e competição. Quem é a pessoa que procura adestrar o cão pra essa modalidade? Olha, geralmente os esportistas gostam muito porque sempre, né, o condutor é o próprio proprietário do animal. Então, quem gosta muito de praticar esporte ou não gosta de enfrentar uma academia, ele vem e se diverte com o seu cão, tá? E também é procurado pelos cães que ficam muito ansiosos, roem coisa em casa, tá? Dão trabalho em casa, ele vem pro Agility, ele faz o esporte, ele se desestressa, sabe? É muito interessante. E essa prática serve como adestramento pra tornar o cão um pouco mais obediente? Olha, não que ele sirva pra obediência, porque na verdade o cão pro Agility é ideal que ele tenha pelo menos o adestramento básico, tá? Então, ele serve pra acalmar o cão. Agora eu estou aqui com a Renata, que além de proprietária de cães que praticam Agility, é também praticante, não é verdade? É verdade. Eu tenho... a gente já faz Agility há quatro anos e tem sido uma experiência muito legal com os meus cães. É uma coisa assim que eu não quero parar de fazer mais, que eu recomendo pra todo mundo. Por que você escolheu essa modalidade? Bom, eu assistia na televisão, eu não tinha muita ideia, nem sabia que existia aqui em Ribeirão. Mas quando eu descobri a Corina, que foi minha primeira cachorra, a Cocker, ela sempre gostava de brincar, mas com a minha companhia. Então eu achei que ela daria super certo pra esse tipo de esporte. E quando eu descobri, a gente veio e realmente percebi que é uma maneira de conciliar exercício, obediência e aumentar os nossos laços mesmo. Existe uma raça certa? Não. Todas as raças, vira-latas, todo tipo de raça é praticante. Eu acho que as únicas raças que a gente vê dificuldade do Agility são as raças gigantes. Porque quando ele vai e passa em certo obstáculo, que tem altura menor do que ele, ele tem dificuldade. Então a gente não recomenda pra cães gigantes. E quanto tempo que o cão está hábil pra praticar? Quatro meses de treinamento. Só quatro meses? Quatro meses. Não que ele não tenha que praticar sempre, tá? O cão competidor, ele tem que fazer Agility 360 dias, tá? Porque ele sempre tem que estar aprendendo muito mais. Mesmo porque as pistas nas competições nunca são as mesmas. Pra competição, o que é avaliado? Bom, é avaliado o tempo que o cão faz com o percurso. E esse percurso, ele é dado pelo juiz. A gente nunca sabe, tá? Então tem várias pistas, várias modalidades. E o cão tem que atingir o tempo, tá? Não ultrapassar o tempo, fazer em menor tempo e não cometer nenhuma falta. Como que é o treinamento? Tá, o treinamento a gente pode começar em qualquer idade, tá? E a princípio a gente faz uma brincadeira na pista, na verdade. Ele não pode, ele não chega já assaltando, tá? Então ele vai brincar, ele vai conhecer os obstáculos pra depois seguir o treinamento mesmo.